Boa noite, amigas da Rede Amparo, sejam muito bem-vindas. Boa noite, amigos da Rede Amparo, sejam muito bem-vindos. É uma alegria para mim estar aqui com vocês novamente, conversando sobre um assunto tão intrigante, que é como o gênero afeta, interfere na manifestação da doença de Parkinson, aqui em homenagem às mulheres, no Dia Internacional das Mulheres. Nós estamos aqui todos vestidos de rosa e vamos dar ênfase, então, às peculiaridades da doença de Parkinson em mulheres. Você que é mulher, fique atenta, você vai aprender mais sobre como a doença de Parkinson te afeta, mas você que é homem também vai conhecer como a doença de Parkinson tem particularidades no homem. Então, fique atento que você também vai poder aproveitar com essas informações. Como todas as ações da Rede Amparo, nós estamos aqui com o auxílio imprescindível da ciência para falar sobre esse assunto. Então, nós temos aqui o último artigo, o artigo mais recente publicado sobre esse assunto, se trata de um artigo de revisão. Então, o artigo de revisão, eles têm um papel muito importante para a ciência, porque eles não se baseiam nos resultados de um único estudo, mas eles revisam todos os trabalhos publicados sobre esse assunto, analisam em conjunto esses resultados, tirando uma única conclusão. Então, esse trabalho aqui foi realizado, então, por um grupo italiano, revendo todos os trabalhos que tinham sido que já foram publicados, que levaram em consideração que investigaram o impacto do gênero, ou seja, dos homens e mulheres na doença de Parkinson. Então, qual a primeira informação importante? Quem cuida das mulheres com Parkinson? Então, ele revê aqui um dos estudos, um estudo com mais de 7 mil pacientes, envolvendo quatro países diferentes, em 21 centros, que mostra que as mulheres recebem menos cuidados familiares, cuidados não profissionalizados, do que os homens, tanto do cônjuge, como dos familiares, e até mesmo dos amigos. Em consequência a isso, as mulheres acabam sendo mais dependentes dos cuidados profissionalizados, ou seja, à medida que ela depende menos, ela recebe menos cuidado familiar, ela acaba sendo mais dependente de cuidados profissionais. Nós podemos interpretar esse resultado de duas formas. Primeiro, a mais óbvia, que, como a maioria dos casamentos, das relações são heterossexuais, então, o cônjuge dessa mulher é um homem, e o homem se identifica menos, se sente menos capaz de oferecer cuidado do que as mulheres. Então, isso explica que as mulheres recebam menos cuidados. Mas vejam que isso não está relacionado apenas ao cônjuge, isso também diz respeito à família e aos amigos, o que nos leva também a aventar a possibilidade que as mulheres também se mostrem menos vulneráveis a receber ao cuidado, ou seja, elas resistem mais a assumirem esse papel de receptoras do cuidado. Elas são disponíveis, elas se identificam com o papel de oferecer o cuidado, mas elas têm uma dificuldade para se colocarem no lugar da pessoa que precisa receber cuidados. Então, ela acaba pedindo mais ajuda. Então, isso pode justificar que elas recebam menos cuidados dos familiares, independente do gênero desse familiar. Então, aqui fica um alerta para as mulheres, as mulheres que estão vivendo com Parkinson, para que elas reflitam o quanto elas se mostram disponíveis para receber cuidados, o quanto elas pedem ajuda, o quanto elas mostram as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades. Bom, seguindo, esse artigo faz uma revisão de um conjunto de estudos sobre a neuropiologia da doença de Parkinson, ou seja, quais os fatores neurais diferentes em homens e mulheres no desenvolvimento da doença de Parkinson. Então, aqui na figura a gente tem detalhadamente essas diferenças, mas em síntese, o que nós encontramos? Que os neurônios topaminérgicos das mulheres, aqueles que são atingidos pela doença de Parkinson, eles são menos vulneráveis aos fatores que desencadeiam a neurodegineração. E, aparentemente, um dos principais fatores que pode explicar essa redução da vulnerabilidade, essa maior resistência a esses fatores que desencadeiam a neurodegineração, seja a presença do hormônio feminino estradiol, que tem um conhecido papel como neuroprotetor, certo? Bom, apesar disso, a gente já sabe que os homens têm uma suscetibilidade maior a se encadear em a doença de Parkinson, então a gente tem uma prevalência maior de homens com Parkinson do que de mulheres, mas, depois do diagnóstico, há uma tendência em a doença evoluir mais rapidamente nas mulheres que apresentam a maior taxa de mortalidade. Então, uma das hipóteses é que, talvez, pela presença do estradiol que está presente nas mulheres antes da menopausa, esse processo neurodegineração seja mais lento, o que acaba retardando a manifestação dos sintomas motores, que é o que vai permitir o diagnóstico da doença. Mas, depois de diagnosticado, e, coincidentemente, coincidentemente, muitas vezes, esse diagnóstico já acontece no período pós-menopausa, quando você não tem mais a disponibilidade desse hormônio no cérebro, esse processo, então, em comparação aos homens, seja mais rápido. Talvez, inclusive, porque essas mulheres que tiveram o diagnóstico mais tardio também tenham recebido cuidados mais tardios. Então, isso são apenas hipóteses, mas o fato é que os homens apresentam, apesar de apresentarem uma maior prevalência, um maior risco para a doença de Parkinson, a evolução, depois do diagnóstico, é mais rápida nas mulheres do que nos homens. Bom, agora vamos falar dos riscos, dos riscos ambientais para desenvolverem a doença de Parkinson. Então, ano passado, a gente teve oportunidade para falar que um dos riscos para a doença de Parkinson era a exposição a alguns acrotóxicos. E, nesse sentido, há estudos mostrando que ainda esse trabalho em lavoura, esse trabalho junto com a acropecuária, ainda é de predomínio masculino. Então, que os homens poderiam, talvez, estar mais expostos a esse tipo de fator ambiental. Mas esses estudos acabam tendo a sua interpretação comprometida exatamente por esse desequilíbrio entre o número de homens e mulheres que trabalham com exposição de acrotóxico em diferentes lugares do mundo. Mas eu trouxe aqui um aspecto muito interessante, que um dos fatores de risco para a doença de Parkinson, ele tem sido o estresse ocupacional, ou seja, o estresse associado ao trabalho, à atividade ocupacional, ele tem sido apontado como um provável fator de risco para a doença de Parkinson. E vejam que interessante. Para homens de alta escolaridade, esse fator é maior do que para mulheres. Ou seja, quanto a gente analisa pessoas com alta escolaridade, ou seja, que ocupam posições mais gestoras, de maior responsabilidade, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, os homens são mais vulneráveis a sofrerem esse estresse ocupacional e, portanto, com risco aumentado para a doença de Parkinson. Em compensação, quanto a gente vai para a faixa de baixa escolaridade, isso se inverte em baixa escolaridade, que são aquelas funções que envolvem, muitas vezes, trabalhos mais extenuantes fisicamente, e aonde, além desse trabalho extenuante, a mulher ainda tem que fazer uma dupla jornada, ou seja, ainda tem todos os cuidados da família, e os cuidados da casa que ainda estão mais na responsabilidade da mulher do que dos homens, essa relação se inverte. Então, está aí o risco de estresse ocupacional é maior nas mulheres de baixa escolaridade. Então, aqui isso reflete um pouco da nossa própria sociedade. Então, a gente sabe que existem menos cargos de responsabilidade de gestão, cargos mais diretivos para mulheres do que para homens, então, esse dado reflete isso, ou seja, há mais homens em situações de liderança que sofrem maior estresse ocupacional e que isso, portanto, aumenta o risco para a doença de parcos. Quando a gente vai para a baixa escolaridade, então, está aí sim a gente encontra que as mulheres voltam a ser mais vulneráveis, voltam a ter maior risco de estresse ocupacional do que os homens, sempre, então, mais vulneráveis à doença de parcos. Bom, aqui a gente tem uma figura que faz uma síntese das diferenças entre alterações motoras e não motoras na doença de parcos entre homens e mulheres, mas eu vou falar mais detalhadamente, separando primeiro em alterações motoras em mulheres. Então, em mulheres, as mulheres têm uma tendência a apresentarem sintomas motores mais tardios, como eu já falei, né, então, a manifestação da doença acaba sendo mais tardia nas mulheres e, por isso, o diagnóstico também mais tardio. Elas apresentam menos rigidez muscular, elas têm uma tendência a terem uma rigidez muscular mais leve e menor risco de desenvolver em campitocormia. O que é campitocormia? É aquela alteração postural que vai levando a uma inclinação lateral do tronco. Essa inclinação do tronco, ela não é estrutural, então, quando a pessoa está teitada, ela desaparece, mas quando a pessoa senta ou fica em pé, essa manifestação se torna bastante acentuada. Talvez, por uma associação, até as mulheres têm menos rigidez e também têm menos risco para a campo do cormilho. Em compensação, as mulheres têm mais propensão para desenvolverem instabilidade postural, maior risco para complicações motoras relacionadas à alta tosse de levotopa, para apresentarem precocemente congelamento de passos, né, que é o freezing, e, consequentemente, maior risco de queda. Então, se a gente colocar que elas têm mais instabilidade postural, maior risco de terem congelamento de passos, obviamente, elas têm um maior risco para quedas. Em relação às alterações não motoras em mulheres, infelizmente, as mulheres estão em grande desvantagem. Por quê? A maioria das manifestações não motoras são mais intensas e mais frequentes em mulheres. Então, a fadiga, a depressão, a ansiedade, a síndrome das pernas inquietas, que é quando teitam na cama, as pernas não conseguem ficar paradas, tem uma sensação de desconforto que parece que só melhora se você mexer as pernas, a pressão de ventre, né, que é a constipação intestinal, os quadros áusticos, as dores generalizadas, a perda do palatário e do cheiro, as mudanças de peso, tanto para mais quanto para menos, o suor excessivo e os quadros de disfagia, as dificuldades de decurdição mais intensa. Tudo isso é mais frequente e mais grave em mulheres. A única alteração não motora, mais leve em mulheres do que em homens, são as alterações cognitivas, principalmente com a atenção e com a memória recente, que são mais graves e mais frequentes em homens do que em mulheres, e as disfunções sexuais, que também são mais graves e mais frequentes em homens do que em mulheres. Em relação a essa disfunção sexual, acho que vale a pena comentar que esses estudos comentam que, na verdade, talvez as mulheres se queixem menos dessas disfunções sexuais, ou seja, elas também experimentem casos de disfunções sexuais, como diminuição da libido, dificuldade para chegar ao orgasmo, mas elas reclamam menos, elas relatam menos, enquanto os homens acabam relatando mais e talvez, então, essa impressão de que as disfunções sexuais são mais frequentes e mais graves em homens estejam relacionados a quanto as mulheres ainda ficam, não valorizam, ficam constrangidas em levarem essas queixas para os profissionais de saúde. Então, fica aqui um outro alerta. Bom, tudo isso leva a uma diferença na qualidade de vida entre homens e mulheres vivendo com parques. Então, em mulheres, elas relatam mais comprometimento no domínio socioemocional e isso é coerente com o que a gente acabou de falar. As mulheres têm mais, têm quadros depressivos mais frequentes e mais intensos, não só de depressão, como de ansiedade. Elas também têm quadros, elas também relatam, elas sofrem mais com dores crônicas, com mais fadiga. Tudo isso acaba fazendo um ciclo, onde eu tenho mais dor e a dor crônica acentua a depressão, mas também a depressão me faz perceber de uma forma mais acentuada os quadros de dor, eu tenho um pior enfrentamento da dor. Então, isso acaba tendo um comprometimento maior no domínio socioemocional, dentro de qualidade de vida. A qualidade de vida é o quanto a pessoa se sente satisfeito com a própria vida de uma forma multidimensional, ou seja, dentro de vários domínios. Em compensação, também pelo que a gente já comentou, que as mulheres têm mais dificuldade para se colocar no papel de receptoras do cuidado, então elas acabam sendo mais autônomas no autocuidado, então as mulheres têm menos comprometimento no domínio de autocuidado, dentro dessa perspectiva da qualidade de vida, e está a cognição, o que também é coerente com o que a gente já falou, que os homens são mais suscetíveis aos declínios cognitivos. Então, isso é coerente com o que a gente acabou de comentar sobre as alterações não motoras em homens e mulheres. Bom, nós temos aí, então, o último aspecto que é a resposta ao tratamento. Então, vejam que interessante. Bom, primeiro, os homens consomem menos trocas, desculpa, as mulheres consomem menos trocas antipsicóticas, ou seja, os homens usam mais trocas antipsicóticas. Isso é coerente também com o que a gente já comentou, que os homens são mais suscetíveis, então, a esses declínios cognitivos, envolvendo, então, os quatro os tipos psicoses. Então, eles acabam consumindo mais, dependendo mais desse tipo de droga. Eles têm um menor risco para complicação a altas tosas de levotopa, a gente já comentou isso lá no início, tá certo? E eles relatam uma melhor qualidade de vida em relação à resposta do tratamento cirúrgico. Em compensação, as mulheres, elas têm respostas motoras menos positivas ao tratamento cirúrgico, principalmente nos casos de campitocormia. Então, vejam que interessante, há uma dissociação aqui. A cirurgia, ela traz, né, então, as neurocirurgias associadas à doença de Paxo, elas têm um efeito menos importante, particularmente, sobre a campitocormia em mulheres, entretanto, elas ficam mais satisfeitas com o resultado da cirurgia. Elas percebem, mesmo que o resultado seja menor do que nos homens, elas percebem esses resultados como mais positivos. Bom, então, as conclusões é que o aumento das evidências experimentais e clínicas, né, experimentais, são relacionados àqueles estudos sobre a neuropiologia da doença e clínicas em todas as manifestações motoras e não motoras da doença, apoia, então, a ideia que a doença de Parkinson difere entre homens e mulheres. Não apenas homens e mulheres experimentam a doença de uma forma diferente, mas, aparentemente, diferentes mecanismos neuropiológicos estão envolvidos, então, na patogênese dessa doença. No entanto, ainda estamos longe de uma total compreensão sobre o que está por trás dessas diferenças. A gente ainda não entende completamente o motivo dessas diferenças, nem na neuropiologia do cérebro, a gente falou do estradiol, mas isso é apenas uma das hipóteses, nem na manifestação da doença. Então, quando a gente levantou algumas hipóteses sobre, por exemplo, as mulheres receberem o diagnóstico mais precoce, mais tardio, e por isso acabarem apresentando quadros de evolução mais rápida depois do diagnóstico, isso são apenas hipóteses. Então, a gente não sabe exatamente o que está por trás dessas diferenças. E os estudos nessa área, eles ainda são muito pequenos, eles estão subrepresentados, tanto na área clínica quanto na área experimental. Tem poucos estudos que estão se dedicando a estudar essas diferenças, especialmente essas diferenças para o sexo feminino. Tem muitos dos estudos, exatamente porque a gente tem mais homens do que mulheres com Parkinson, acabam tendo um número reduzido de mulheres, o que interfere na interpretação, então, desses resultados. Então, é muito importante, como eu falei, que a gente consiga identificar essas diferenças, para quê? Para que a gente possa, então, diferenciar o nosso tratamento. Então, eu como fisioterapeuta, por exemplo, se eu sei que homens têm mais rigidez e são mais suscetíveis a alterações posturais, então, eu posso construir programas de intervenção voltado especificamente para homens com foco nessas alterações. Por outro lado, como eu já sei que as mulheres têm mais instabilidade postural, apresentam mais precocemente congelamento de passos e são mais suscetíveis a quedas, eu posso construir programas de intervenções voltados especificamente para mulheres com foco nessas alterações. Então, é importante que a gente tenha conhecimento dessas diferenças para que a gente possa construir intervenções que respondam melhor a essas especificidades, as especificidades da doença de Pax em homens e em mulheres. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa relevante com esse estudo que a gente acabou de detalhar para vocês. Agradeço muito a atenção de vocês e até uma próxima vez. Boa noite a todos. Tchau. 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 Tchau.